Fala, torcedor, tudo certo? Passando aqui pra gente falar sobre o planejamento do Grêmio pra 2024, o porquê está sondando, rondando e saindo aí as informações de que Vija Sante pode deixar o Grêmio assim como o lateral direito, João Pedro. E eu fui atrás de algumas informações e eu quero trazer isso pra vocês. Então, segue a gente aqui, ó, tá aqui o arroba, vai lá no Instagram. E claro, esse vídeo é apoiado pela KTO, KTO.com, onde tudo acontece. Use o código promocional da Pachola quando vocês se cadastrarem e use em letras maiúsculas que vocês, no seu primeiro depósito, vão ganhar 20% de bônus pra poder apostar e brincar na KTO.com, onde tudo acontece. Não vai ser um vídeo muito longo, porque são informações muito concretas e fáceis de ser analisadas. consegui fazer uma busca relacionada principalmente a Vija Sante. Eu até fiz postagem no meu Instagram, lá nos meus stories, mas não sei se a galera acompanhou. Enfim, existiu aí uma questão que o Palmeiras estaria interessado no Vija Sante, Matias Vija Sante. E aí eu fui atrás, eu tenho contatos no Palmeiras, eu tenho algumas pessoas com quem eu me relaciono há muitos anos que trabalham lá e me passaram essas informações, que realmente o Palmeiras sondou, foi atrás, consultou sobre o Matias Vija Sante. E que estaria disposto a fazer uma proposta pro Grêmio no final do ano pra contar com ele pra 2024. Mas o fato é que o Matias Vija Sante não sairá do Grêmio pro futebol nacional. O Grêmio só vai vender o Matias Vija Sante caso for pra um mercado fora do Brasil. Fora do Brasil. Eu ia falar sul-americano, mas caso exista uma proposta que seja interessante para o Grêmio e para o jogador, isso possa ocorrer. Mas no Brasil, Matias Vija Sante só sairá, não sairá, ficará no Grêmio. Só sairá se for pra fora do Brasil, principalmente continente europeu. Ah, ele tem uma idade um pouco mais elevada, tá com 27 anos, pode ser que não tenha um mercado tão favorável pra ele assim neste momento. Mas enfim, o fato é que ele só sairá do Grêmio pra jogar fora do Brasil. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Portanto, sobre Palmeiras, existiu uma sondagem, mas o Grêmio não venderá ele pro mercado nacional. João Pedro, lateral direito João Pedro, que até foi mencionado pelo Renato na última coletiva também. Jogador muito importante neste ano. Tem feito vários jogos. O Renato até brincou na coletiva dizendo que ele fez mais jogos do Grêmio esse ano que em toda a sua carreira. Por conta até do que o Grêmio proporciona pra ele. E claro, o Grêmio estuda e já trabalha nos bastidores pra formular uma proposta pro João Pedro pra 2024. Jogador que veio pra temporada por um ano de contrato com o Grêmio. Estaria apto neste momento assinar um pré-contrato, mas a sua preferência é jogar com a camisa do Grêmio em 2024. E portanto, o Grêmio já estuda, já conversa, tem conversas acontecendo pra essa renovação pra 2024. Claro, como a gente fala sobre essas conversas de renovação, tudo leva a crer que o Grêmio estará na Libertadores em 2024. Portanto, poderá fazer alguns investimentos, inclusive renovações de contratos com garantias de salários, de prêmios, pra alguns jogadores que vieram este ano, em 2023, com um custo muito baixo, principalmente um salário que seriam com metas atingidas pra 2024. E aí a gente pode citar mais dois casos, que é o Luan e Bruno Uvini. Claro, o Bruno Alves também, que encerra o seu contrato em 31 de dezembro de 2023. Mas o fato é que Matias Vigassanti não sai do Grêmio e João Pedro está renovando e já conversou, começou as suas conversas pra renovação pra 2024. Deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações pra continuar recebendo mais informações do Grêmio e Futebol Porto Alegrense. Daqui a pouco eu volto.